Olá meus colegas sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica Nesse vídeo de hoje estamos trazendo para vocês uma curiosidade bem interessante E que também foi uma dúvida de alguns inscritos Eles perguntaram o seguinte É possível alimentar uma câmera somente com os pares de dados? Vamos mostrar isso aqui agora Ou seja, bastante conhecido por vocês técnicos na área de segurança Sabe que essas câmeras que trabalham com a tecnologia PoE ativo O chamado 48V Ele leva alimentação nos pares marrom e azul Vocês conhecem isso Agora estamos trazendo para vocês essa curiosidade Vamos estar utilizando esse testador de cabo Para mostrar o cabo em funcionamento com os pares de dados Estamos trazendo para vocês essa câmera A VIP 1130 Bullitt G2 da Intabras E esse cabinho aqui Vocês podem ver Vamos mostrar aqui de perto para vocês Que ele só tem os pares de dados nele Agora vamos mostrar para vocês No testador de cabo Somente as vias de dados funcionando Aqui como vocês podem ver Apenas 1, 2, 3 e 6 Mais uma vez 1, 2, 3 e 6 Pronto, já foi testado Vocês podem ver que ele só tem os pares de dados Então vamos fazer o seguinte Também vamos estar utilizando aquele suíte da Intabras ali Como vocês podem ver O modelo dele é o SF500PWay Agora vamos colocar aqui na câmera E o outro vamos estar utilizando Conectando lá no suíte Pronto Vamos estar conectando aqui Vocês podem ver Que esse LED que pisca É o LED de link E o LED de cima É o LED de power No caso eu vou estar conectando Nessa porta de cima Como vocês podem ver A LED de power Ela ligou O LED de baixo É o de link Vocês podem ver Que funcionou perfeitamente Olha LED de power LED de link Ele está fazendo Um reconhecimento aqui agora Então para vocês verem Que é possível Você utilizar um cabo Conector de rede Para alimentar uma câmera IP Somente com os pares de dados Ou seja Aqui é o laranja Com branco E verde Com branco Então esses pares Conseguem levar A alimentação Para a câmera E a mesma funcionar Como vocês podem ver Não tem mistério nenhum Vocês estão vendo Está conectado aqui Vocês podem ver também Que não tem outra fonte A câmera Está com o conector P4 Desligado Então é isso aí Olha que maravilha Deixa eu conectar aqui novamente Que ele está com o maior contato Porque ele está No caso Esse cabo aqui É um cabo que eu uso para teste Eu tirei a travinha Justamente para facilitar A conexão Desconexão Toda hora Aqui vocês podem ver Que o LED lá atrás Está linkando perfeitamente Espero que tenha servido Esse vídeo para vocês Pessoal Isso é mais para tirar uma dúvida E valeu pessoal